MÚSICA 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 E nós estamos aqui nessa manhã para uma realização de uma assembleia de campanha salarial e é muito importante a participação de todos os trabalhadores nessa luta, porque só assim a gente vai conseguir alguma coisa. MÚSICA Quero dizer para vocês que nós estamos em plena campanha salarial e o período de 1º de novembro de 2015 a 1º de novembro de 2016, onde nós vamos ter o reajuste salarial, a inflação vai bater na casa dos 9%. Isso significa que a nossa reivindicação nessa campanha salarial é 14% de reajuste, que é as perdas da inflação 9% e mais 5% de aumento real no salário dos trabalhadores. Para isso, companheiros, na primeira rodada de negociação em São Paulo hoje, a patronal precisa sentir que os trabalhadores estão organizados e não vão aceitar receber um reajuste menor que a inflação. MÚSICA Os trabalhadores que trabalham principalmente nessas rodas da vida, essas fábricas em linha de produção, eu pergunto a vocês, como é que o trabalhador vai conseguir trabalhar até 65 anos enfiado dentro de uma linha de produção? Como é que ele vai poder ter a mesma capacidade que ele tinha 20, 30 anos atrás? Não vai. E aí o que vai acontecer? A empresa vai falar, o cara já não produz mais, manda embora e contrata outro novo. Aí eu pergunto, se ele perde o emprego, como é que ele vai conseguir aposentar? Ou seja, isso não é acabar com a aposentadoria? Isso é acabar com os direitos dos trabalhadores de aposentar. MÚSICA Nós estamos hoje aqui no Complexo Ródia, abrindo a campanha salarial 2016. E além da campanha salarial, nós estamos trazendo aqui os problemas do assédio moral. Esse assédio moral, vale ressaltar que é um assédio em que todas as empresas atuam de uma forma de pressionar os trabalhadores por mais produção, não dando o valor necessário àquele que produz o bem da empresa. MÚSICA Estamos aqui na Porta da Erija, acabamos de realizar a assembleia, está aqui no polo de fertilizantes de Betel, essa é a terceira assembleia da campanha salarial, nós já fizemos lá na Amanco, junto com os trabalhadores também, que são precarizados na fábrica de tubulação. E demos o pontapé inicial na PPG Tintas também, que são empresas que são de ramos distintos, e que desde o dia 22, que nós protocolizamos a pauta de campanha salarial lá na Fiesp em São Paulo, nós estamos fazendo essas fábricas para informar os trabalhadores o momento importante dessa campanha salarial, que é o momento onde os patrões querem arrochar os direitos dos trabalhadores, nós já vimos outras categorias que sofreram e estão fazendo aí os seus dias de greve, e estamos orientando aos trabalhadores para que venham junto com o Sindicato dos Químicos Unificados nessa luta na porta da fábrica, para que tenhamos uma campanha salarial nesse ano de 2016, Nós, Sindicato, nós estamos lutando, aí eu estou dentro da empresa dia a dia lutando proteção para as correias, proteção para as talhas, entendeu? E ameniza um pouco, mas todos os dias ocorre acidente, todos os dias está indo cárter para o Sindicato, entendeu? E nós temos que fazer alguma coisa para melhorar o dia a dia desses trabalhadores, que eles trabalham, achatados, sob a produção aí dentro. Bom dia a todos os trabalhadores e trabalhadoras da PPG, nós estamos aqui para estar discutindo sobre campanha salarial, a gente pede que todos desçam e vamos também discutir os ataques que a gente está sofrendo do nosso governo. Cada dia a mais estão pressionando os trabalhadores. Se esse patrão puder colocar uma corrente em nossas pernas para pôr no pé da máquina e dar só a comida no dia, companheiros, eles vão fazer isso. Porque você está vendo o que o companheiro falou aí. E a PPG, para lembrar para alguns companheiros aqui, diz que só impôs esse PLR da Convenção Coletiva, que é uma multa, companheiros, para empresas que têm menos de 50 funcionários, que é aquela empresinha de saquinho de chup-chup, uma multinacional que nem essa, que arrecada, que cada reunião que nós vamos, diz que a firma bateu o recorde, bateu o recorde, e cadê o reconhecimento? Só que você vê aí gerente, chefe sendo promovido, e companheiro que está lá no pé da máquina lá, não é reconhecido. MÚSICA 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 MÚSICA